Esse alagamento, todo ano tem isso aqui, no começo da Domingos Ferreira. Quem vem do Pina, pra pegar Domingos Ferreira, todo ano tem isso. E hoje, 19 de dezembro, essa chuva. Tá alagada aqui, olha aqui. No começo da Domingos Ferreira. Começou a chover. E aí, a situação na Domingos Ferreira. No começo dela aqui no Pina. Rapaz, ninguém faz nada aqui, velho. A prefeitura não faz nada, ninguém faz nada. Puta que pariu, velho. É a mesma coisa, todo ano. E hoje, 19 de dezembro. Essa chuva aqui, peraí. Os carros maiores, passam mais alto, né? Peraí. Passei não, viu? Aqui no meio dá pra passar. Passei, velho. Isso é uma vergonha, viu? Isso é uma vergonha, viu?